Todo dia ao amanhecer Quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudada em mim Você está grudada em mim Eu não sei De repente De repente é o destino Que vem Quando as cartas na mesa Nesse jogo da vida Um dos dois Sempre tem que sofrer Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Mas num momento de paixão Eu acreditei Uma ilusão Ah, fogo que não quer passar Ah, sinto esse amor me queimar Ah, mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo Só por ter de novo Ah, jogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Quando anoitece lá fora me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledad E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledad E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledad E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Veio nos trilhos do tempo o trem do destino E fui te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação soledad E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneira da recordação Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nesta solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Teu amor foi mais O que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar O muito Que eu Te amei E hoje O silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Em minha vida Quando relembro Nossa Despedida Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor foi mais Do que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais